Olá, Juliana, tudo bem? Oi, pastor, tudo bom? Bom, nós temos algumas perguntas para fazer que nos enviaram aqui, mas antes eu quero falar um pouquinho desse problema chamado narcisismo, né? Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, principalmente de mulheres que dizem Pastor, eu sou casada com um marido narcisista Como é que se, por exemplo, quais são os sintomas de uma pessoa que realmente tem esse problema de narcisismo? O narcisista é um transtorno de personalidade e esse transtorno de personalidade, ele precisa ser tratado de uma forma integral Mas quando você se relaciona com uma pessoa, um homem ou uma mulher que tem um transtorno de personalidade como narcisismo, né? Um narcisista, gera muito sofrimento dentro da família dentro do contexto familiar e casamento, vamos dizer porque é um dos transtornos mais difíceis de se tratar porque, primeiro, o narcisista, ele demora para aceitar e identificar que ele é narcisista e, segundo, é quando existe uma... a outra pessoa, ela é uma dependente emocional Então, hoje, quando a gente fala assim, ó, mulheres sofrendo com um relacionamento abusivo, né? Ou mulheres que estão ali se relacionando com um narcisista Quando ela é dependente emocional deste homem, fica... o prejuízo é maior Só que hoje, assim, dentro do consultório, o narcisista, né? Eu tenho muitas... eu só atendo mulheres, mas eu tenho mulheres que uma grande parte tem o companheiro narcisista O narcisista hoje, o narcisismo, ele é classificado como perverso ou não E o narcisista perverso, normalmente, ele... ou ele tá preso, ou ele é um serial killer, né? Ele acaba não ficando ali no meio E esse narcisista que não é perverso, que aí ele tem um grau O narcisista 2, 3, 4... é o mais difícil de tratar Mas ele consegue, sim, buscar ajuda e aí uma boa terapia Um bom aconselhamento Mas hoje, assim, pastor, o que eu vejo, não só nas redes sociais Mas no meu consultório, e se eu puder ajudar É a sequela, é o prejuízo Que as mulheres, né? Os homens, eles estão tendo Porque se relacionam com alguém que é narcisista E aí tem aquela... uma coisa que eu sempre falo Antes de você casar Tem gente que exige testes, né? Exames de vírus, né? HIV, sífilis e hepatite Mas você não pega, assim, um teste de personalidade, né? Você não fala, ó, eu sou moiva E aí eu quero ver seu teste de personalidade Às vezes eu me caso com um narcisista oculto O narcisista oculto é mais difícil ainda de identificar Então, é complicado você descobrir isso depois E na grande maioria, o depois já tem um prejuízo Mas é algo, sim, que tá acontecendo muito O transtorno de personalidade de narcisista As informações estão cada dia mais próximo da população Tem informações erradas também Mas o narcisista, ele precisa de ajuda E não é só uma ajuda espiritual, por exemplo Um aconselhamento, mas precisa de um bom terapeuta Precisa de um bom médico Porque é difícil encontrar alguém que não tá com um prejuízo Se relacionando com um narcisista Agora, o grande problema, eu acho Na maioria das vezes É que a pessoa Ela não reconhece que tem um problema, né? Ela Ela acha que é normal Ela acha que a outra pessoa É que tem problema Então, essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas É não reconhecer que tem um problema E que precisa de ajuda Mas nós temos uma outra Uma outra reclamação Muito recorrente, pedido de ajuda Que tem a ver com a bipolaridade, não é? Agora, essa instabilidade de humor Nem sempre é bipolaridade Porque as pessoas, às vezes Começam a dar nomes Pra um tipo de comportamento Que, na verdade, não tem nada a ver Ah, tô com depressão Às vezes não é depressão Ah, não Meu marido ou a minha esposa é bipolar Às vezes não é isso Então, como é que a gente separa bem, entendeu? Às vezes um comportamento instável E de uma bipolaridade mesmo O transtorno de humor Ele pode acontecer Durante 24 horas Você mudar o seu humor Isso ser transtorno de humor E não ser transtorno de humor bipolar Então, não sei se vocês já perceberam Ah, eu encontrei fulano no mercado E aí, uma semana depois Eu encontrei, mas a pessoa nem me viu A pessoa nem me comentou Ah, aquela é bipolar Ou o marido chega em casa Essa mulher é bipolar Cada dia tá de um jeito Ela grita De repente ela chora De repente ela fala que me ama Coloca eu pra fora E no outro dia Pede pra eu ficar com ela pra sempre O transtorno de humor Ele pode estar ligado A algumas alterações hormonais E essa mulher, exemplo Que é onde mais ela tem um sofrimento Que é na fase de climatério e menopausa Onde estradiol, progesterona, testosterona Altera E o humor dela altera também Nós somos um caldeirão De enzimas, de vitaminas Um caldeirão bioquímico Que precisa ser analisado E cuidado em todas as fases da vida Então você pode estar ali numa gestação E depois num perpério Depois numa pós-gestação E seus hormônios todos mudaram Não quer dizer que você é bipolar Porque agora tá triste Ou porque amanheceu animada Mas meio dia está super irritada Grita com as crianças E na hora de dormir Tem insônia Porque tá ansiosa Com medo Nós sabemos que aí A ostocina tá alterada Progesterona tá alterada Melatonina alterada E essa mulher não consegue dormir Então assim, pastor Bipolar Ela tem um ciclo de transtorno de humor Mas nem tudo é bipolar, né? Nem todo transtorno de humor É de uma bipolaridade Pode ser de uma menopausa maltratada Pode ser de um hipotiroidismo maltratado Ou de uma carência nutricional Uma carência hormonal Pode ser um outro transtorno Pós-traumático E não só bipolar Ou depressão Outra coisa que eu encontro bastante É a mulher nunca teve nada Nunca precisou de remédio pra dormir Nada disso Ela nunca tomou ansiolítico Antidepressivo E agora, em 2023 Ela está se sentindo triste Tem crise de ansiedade Pode estar ligado com algum trauma Um transtorno traumático Depois da pandemia E muitas coisas aconteceram Está tendo muito Transtorno traumático E não necessariamente uma depressão Agora Como que você, então Identifica uma pessoa Que tem bipolaridade? Por exemplo Não, essa pessoa tem bipolaridade Tá O diagnóstico de bipolaridade A gente não consegue Realizar ele No mínimo Menos de um ano Então Todo mundo que tem Algum transtorno de humor Ela precisa ser acompanhada Pra ver Se ela não está Ciclando Em alguma fase E Estão errando o tratamento Achando que ela é depressiva Que está com depressão Mas na verdade Ela é bipolar Mas assim Num grosso modo Normalmente É uma mulher Que ela Tem Picos Ela tem Polo De transtornos de humor Então ela está Numa fase Onde ela está Mais eufórica Uma fase Mais em mania Onde ela acaba Se cuidando É uma mulher Mais expansiva Alegre Cheia de metas Que cria Muitas coisas E isso aí Não é constante Ela consegue manter De seis meses A dez meses E logo Ela cai Não entende Por que caiu De repente Ela começa Ah não vou mais Fazer aquilo Que eu tinha pensado Vou desistir E aí depois Ela começa a diminuir Os desejos Pela vida Começa a usar Até cor diferente De roupa E ela entra Num estado De depressão O interessante É normalizar É conseguir Fazer com que Essa pessoa Ela se identifique Por exemplo Ah eu lembro Que em dois mil e vinte Eu estava magra Eu fazia academia Eu Era loira Eu pintava Minha unha No salão Viajei três vezes No ano Só que agora Em dois mil e vinte e dois Ela está Desejando a morte Ela está Quinze quilos a mais E depois Ela começa Ela começa a ter Ela começa a sentir Todos os sintomas De depressão E quando chega Em dois mil e vinte e três Ela começa a perceber Que ela Saiu do estado De depressão E entrou E está entrando Num estado De euforia O grande Perigo No transtorno bipolar É a ausência Do tratamento Nos dois polos Então no polo De mania E euforia É onde pode Entrar em delírio E ela perder O sentido O filtro Perder o sentido Da realidade Até o filtro Do que é Normal E o que não é normal Então um caso Que ficou muito conhecido Foi o caso Da moça Que acabou Tendo uma relação Sexual na rua Com o mendigo Então ela estava Num estado De mania E euforia Outro polo Muito perigoso É o estado De depressão Que acaba tendo Uma depressão Com um prejuízo Tão grande Que ela entra Em um pensamento Negativo Com ideação suicida A bipolar No estado De mania De euforia Ela também Ela quando Tem um relacionamento Ela é mais Expansiva Mais impulsiva Mais agressiva Então são Transtornos Que trazem Mais prejuízo Na família mesmo Bipolar Borderline Narcisismo E precisa De ajuda Porque Por exemplo Eu conheço Um casal Que se separou Porque o marido Era resistente A dar continuidade Ao tratamento Psiquiátrico Então ele se negava A tomar remédio Aí ele Ele piorava E é interessante Quando ele Entrava naquele Estado de euforia Ele saia Comprando tudo Ele saia Comprando tudo E Quando ele voltava Ao normal Porque de repente Tomava o remédio Aí que ele via O estrago Que ele fez Financeiramente Olha como isso é sério O estado de euforia Onde ela tem Uma compulsão A pessoa tem Uma compulsão Então compulsão Por sexo Compulsão Alimentar E compulsão Por compras Então esse estado Então esse estado De euforia Traz um prejuízo Enorme Porque aí Acontece Traição Aí acontece Um Uma Um prejuízo Financeiro Neste momento Que acontece Os transtornos Alimentares Também E isso Tudo É uma Disfunção Da Hiperestimulação Cerebral Na maioria Dos casos Tem que usar Um remédio Para dar uma silenciada Diminuir Essa reação Da amígdala Reação Ali do cérebro Para que Comece a Estabelecer A ação Da serotonina Na noradrenalina Dentro dos receptores E essa mulher Ou esse homem Entrar num Estado De normalidade Eu estou Conversando aqui Com a doutora Juliana Lobato Ela é Psiquiatra E também Orto-molecular E ela está Falando aqui Um pouquinho Para nós Sobre o narcisismo E agora Sobre a bipolaridade Que é uma Grande reclamação De muitas Mulheres Bom Juliana Nós temos aqui Algumas perguntas Que eu acho Bastante pertinentes Mas antes Deixa eu lembrar Deixa eu fazer Uma pergunta Que eu lembrei agora Que é uma pergunta Que foi feita Acho que ontem Ontem Me parece Ontem Ontem Uma mulher Uma mulher Escreveu assim Pastor O meu marido Quando está Dormindo Ele fala O nome Certo De mulheres Fala Fala o nome Sei lá De uma ex Amante Uma coisa assim Como é que se explica isso? Isso é involuntário? Ou é porque Ele pensou muito Sobre isso? É assim É que assim Essa No sono Nós temos Uma síndrome Não estou dizendo Que seja Esse caso Dela Mas o terror Noturno Por exemplo É aquele Sono Que vem Acompanhado De um sonho Perturbado Em que essa Pessoa Ela acorda Contando Essa história Contando Uma história Em que ela Estava sendo Perseguida Ou ela Tinha alguém Tentando matar Ela São sonhos Pesadelos Isso é um terror Noturno Terror noturno Ele está ligado Muito com Alterações hormonais Alterações de Ansiedade Depressão Não tratada E aí começa A abrir um quadro Com o terror Noturno Agora Esse caso Que ela Ela está falando Para a gente Em que Ele está Sonhando Com Uma ex Companheira Primeiro tem que saber Se de fato É sonho mesmo Se ele está sonhando E se ele lembra Do sonho Porque ele está Verbalizando Né É importante Entender Que um sonho É Vivenciado E tendo Uma Verbalização Essa pessoa Quando ela Acordar Se ela Não lembrar Pode estar Ligado Com sonambulismo Né Eu já vi Casos parecidos Mas que Esse homem Ele tomava Um remédio Para Esquizofrenia E a dose Estava Alterada E ele estava Tendo sonhos Conturbados E ele estava Verbalizando Coisas Que não São Coisas Lícitas Para Falar Com alguém Era basicamente Isso Então tem que Saber melhor O que é Eu acho Não pode fazer Um pré-julgamento Achar que Esse homem Está traindo Até porque Ele está Dormindo E é Meio que Involuntário Exatamente Pastor O tema Nem tudo É espiritual Então Se ele Está Se sentiu Constrangido E ele está Pedindo ajuda Com aquilo Que está Acontecendo Então Provavelmente Ele está Precisando De ajuda A questão É Sempre Assim O que é Verdade O que é Mentira E o que é Patológico Então Precisa Separar Se é Patológico Se é Uma mentira O que não pode É julgar Espiritualizar E não resolver Exatamente E jogar tudo Na conta do diabo Porque tem pessoas Que jogam tudo Na conta do diabo E aí não melhora Não cresce Não busca ajuda Mas tem uma outra Pergunta aqui Que eu acho Que você pode Ajudar essa senhora Com uma explicação Da seriedade Disso Ela disse assim Eu tomo Remédio Para a depressão Para tentar Apagar Os fantasmas Da traição O que fazer Eu acho isso Muito sério É porque É porque assim Vamos falar Bioquimicamente Toda depressão É uma Ausência Uma carência De serotonina E isso Vem ligado Com Queda hormonal Também Toda dor Toda dor Emocional Por muito Tempo Ela começa A alterar O nosso O cérebro Também Então Quando usa Um remédio Para depressão É porque Tem carência De neurotransmissores Quando você Repõe esse Neurotransmissor Você vai Ajudar O cérebro A voltar A funcionar Com dopamina Noradrenalina Noradrenalina Serotonina Agora A tristeza E o perdão Da traição É outra coisa Né Mas Eu encontro Sim Pessoas Que passaram Por um processo De traição Por um processo De trauma Que Que gerou Alteração Emocional E física Começaram A tomar Um remédio Para ajudar A passar Por uma fase Mas Só o remédio Não vai ajudar Então Ajudar o que? Essa mulher Tomar banho Essa mulher Dormir Essa mulher Acordar Ela não Acordar E trabalhar Ela não Entrar Num delírio Ou num toque De pensar 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 O tempo todo Na amante E parar A vida E não conseguir Sair dessa dor Né Mas Para ajudar Eu acredito Que Quando você Se estabiliza Emocionalmente Fisicamente A partir De um Remédio É a hora De Pensar O que Que eu posso Fazer Para não Ficar refém Desse remédio Será que Eu perdoei Ou não Perdoei O que Eu Consigo Fazer De melhor Já que Eu decidi Perdoar E ficar No casamento Eu Tenho a minha Parte Eu preciso Me cuidar Fisicamente Eu preciso Ajudar Na casa Ajudar No trabalho Enfim O remédio Ele Não vai Apagar A dor Emocional Ele vai Ajudar Com Um neurotransmissor Ele vai ajudar A reação Do cérebro E a pergunta Também Juliana É se Essa mulher Está tomando Esse medicamento Com uma orientação Médica Porque de repente Como muitos Fazem Ela está tomando Uma medicação Sem um Acompanhamento Médicos Sem ser Uma prescrição Médica De repente Ela está se Automedicando E aí está um problema Você me fez Lembrar De uma paciente Minha Que Hoje nós temos Duas classes De antidepressivo Nós temos Os antidepressivos Que eles Atuam No eixo hormonal Eles bloqueiam O eixo hormonal E temos Outras classes Que não Só que a história Dessa moça Era assim Ela casada Dois filhos Há muitos anos Há uns 17 anos E passou Por uma traição Nessa Ela começou A ter insônia Ansiedade E teve depressão Tomou O remédio Que uma vez Ela tinha tomado Quando ela mudou De cidade Quando ela Tinha 20 20 e poucos anos Ela lembrou Que tinha passado Esse remédio Para ela Ela conseguiu Tomar esse remédio Quando ela chegou No meu consultório Já estável Da depressão Um ano já Do fato Da traição Ela estava Cinco meses Não Seis meses Sem ter relação Nenhuma Sem ter relação Sexual Nenhuma E ela falava Assim Eu não sinto Nenhum prazer Eu não tenho Desejo sexual Nenhum Por ele E ela ficou Extremamente apática Não conseguiu Mais trabalhar Não conseguiu Viajar Não cuidava Mais direito Da casa Nem dos filhos Nada Ela ficou Casada Ela não Ela dormia Ela acordava Ela aceitou Ali toda a situação Mas parou Ela ficou apática Parou O remédio Que ela estava tomando Bloqueou todo O eixo hormonal Dela Já pensou Fez um efeito Contrário Então É E aí O que que aconteceu A história Que ela contava Era Eu estou assim Porque você fez isso Eu estou dessa forma Porque você fez isso Então ela Acusava o marido Que não tinha mais Desejo sexual Porque Porque ela Imagina Que ele Tinha desejo Tinha relação sexual Com a amante E agora ela não quer Mais ter Então Então assim Vira uma Uma cascata Que quando você Olha Eu me lembro Que eu Olhei essa mulher Ela estava com Hipotiroidismo Sobrepeso Testosterona Estradiol Cortisol Progesterona Tudo alterado E com um remédio Que nem era o remédio Que ela Deveria ter tomado Então Se ela estivesse Sendo acompanhada Por uma médica Por um médico Com certeza Ela não teria chegado A esse ponto Né? É E tem uma Outra parte também Que eu vejo muito É a resistência Do tratamento A resistência De usar De fazer Uma modulação Hormonal A resistência De tomar Por um Período Um antidepressivo Então Eu com o meu consultório Há 12 anos Eu comecei a perceber Que o remédio Ele não salva O remédio Ele não Traz A felicidade Mas Em grandes momentos Ele é Um Um ponto Crucial Pra Reestabelecer A ordem Então Ficar resistente De usar Uma medicação Pra Restabelecer A ordem Fica tudo Desorganizado Exatamente E aí O prejuízo É maior Com certeza Agora tem uma Senhora Perguntando Aqui Se é possível Tratar A Crise De ansiedade Síndrome Do pânico Com Remédio Com Medicamentos É É A síndrome Do pânico O transtorno De ansiedade Generalizado A crise De pânico É uma Reação Do cérebro Ele está Hiperestimulado Essa pessoa Essa pessoa Está liberando Várias Substâncias Pela Uma Região No eixo Do cérebro Que é uma Região Chamada Amígdala Trazendo Medo Então O que é Um pânico É um medo É um medo E o cérebro Está na carência Da serotonina E na noradrenalina Quando você Traz um remédio Para equilibrar Essa reação De hiperestímulo Que está trazendo Pânico Você Diminui A crise O Rivotril Clonazepam Todos esses remédios Eles deixam você Ele dá uma silenciada Ali No cérebro Mas Por qual motivo A serotonina Está baixa Será que tem Hormônio Cortisol O suficiente Para lidar Com a luta Para lidar Com a vida Para controlar A ansiedade E não deixá-la ser Patológica Então Esse é O ponto Importante Eu Encontro Mulheres Com crise De pânico Com medo Da morte Pensando Que é O capeta Mas Quando você Olha Não tem Hormônio O cérebro Está mega Estimulado É uma Pessoa Que pensa Pensa Tem que trabalhar Trabalhar Tem muitas Atividades Tem muitos Compromissos Cuida De muita Gente O cérebro Está Encharcado De reação Química E o neurotransmissor Para dar paz Tranquilidade Para ajudar Ela a dormir A estudar A fazer as coisas Do dia a dia Não tem Então É importante Olhar Dá para Tratar Transtorno De ansiedade Síndrome Do pânico Crise De pânico Com remédio Eu não digo Que dá para Tratar Dá para Prevenir E silenciar As crises Mas Em quantos Casos Nós olhamos Na hora que Vai tirar o remédio Vem a crise De novo Então Dá a medicação Para controlar A crise Mas aí tem Que controlar Tem que Entrar com As reposições Saiu um artigo Pastor Que Agora Na psiquiatria Alopática Na psiquiatria Convencional Estão dando Vitamina D Porque A vitamina D As pessoas acham Que é uma coisa Tão óbvia Assim E tão Simples Mas ela é De extrema Importância Na produção De serotonina E noradrenalina Dopamina E hoje A gente não tem Vitamina D Todo mundo Passa protetor solar Todo mundo Sai no sol Com roupa Tá cada vez Mais difícil Você mesmo No Brasil Você ter Uma vitamina D Suficiente no sangue A que vai fazer Uma produção Dos neurotransmissores Então É importante Fazer reposição Vitaminas Hormônios Minerais E a vitamina D Ela Ela Fora Essa exposição Ao sol Qual é Outro meio Que a gente Poderia usar Sem se tomar A vitamina D Tem alguma alimentação Que tem essa vitamina C Não É assim A vitamina D Ela Tem A vitamina D Ela É quase que insuficiente Quase que a gente Não encontra Em alimentos Comida Então Ou é pelo sol Ou é De forma Onde nós vamos Suplementar No sol Tem uma dificuldade Porque tem que estar Todo mundo nu Praticamente E tem que estar Exposto A Um dia chove Aqui Uma semana inteira chove Um dia sai sol Então não dá Para repor Então hoje Principalmente Depois de pandemia Nós aconselhamos A reposição Quando você faz Uma vitamina D No sangue Você dosa no sangue E ela está ali 30 35 20 22 É importante Repor Então a média De 50 A 70 Mais ou menos Até 90 Para restabelecer Produção de neurotransmissores Sistema imunológico Que é importantíssimo E sabe o que Também Que agora Estão estudando Cada vez mais A dor Dor física Então tem gente Que tem né Fibromialgia É Ou alguma dor Articular Dor 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 de fadiga Cansaço Está ligado também Com vitamina D Baixa Hoje Reposição De vitamina D Reposição De vitamina K Vitamina A Coezima Q10 Magnésio É muito importante Quando a gente fala De saúde mental Muito importante E hoje nós estamos vendo Inclusive minha mãe Está passando por esse tipo De problema Que é o Alzheimer Como é que as pessoas podem se prevenir Não é Do Alzheimer Ó Nós temos a prevenção de Alzheimer Né Uma coisa O primeiro Primeiro Assim Se eu pudesse falar Ó Faça isso É cuidar do processo Que chama Glicação Que é o processo Que o açúcar Pastor faz no cérebro Então Prevenção É De Alzheimer Não está ligado Só com Reposição De um Ômega 3 De um Beta Caroteno Né Hoje está muito Na moda Agora O Cannabidiol Então Não está ligado Só com isso Mas Com A manutenção Do cérebro Onde Você Impede O processo De glicação Que é o açúcar Melano Não tem quando você pega o açúcar e esquenta Não vira aquele melado É o que acontece Com o açúcar No cérebro O cérebro Ele é extremamente quente E oxigenado E cheio De vascularização Esse açúcar alto No sangue Faz uma É Uma Glicação E isso é um gatilho Para Alzheimer Isso é uma É Uma 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 forma De você prevenir Retira o açúcar Da sua vida Primeiro Segundo Ômega 3 Ômega 3 Um ômega bom E beta caroteno Comida Né Cenoura Beterraba Todos esses alimentos Mamão É importante Que tem beta caroteno E aí Nós temos Outras coisas Como o senhor mesmo fala Ler Livros Quanto mais se atualizar Eu tinha um professor na psiquiatria Que ele falava assim Ele tinha uma mãe Com 90 anos E a mãe dele No whatsapp É A mãe dele Querendo É Fazer aula de francês 90 anos E aí ninguém Queria levar ela Para fazer aula de francês E ele falou Não Eu vou Eu vou levar Então ele cancelou Dois períodos Do consultório dele Para levar e pegar a mãe dele Na aula de francês Porque está estimulando Uma trilha neural nova Uma neuroplasticidade Faz uma prevenção De Alzheimer Né Então Olhar essas vertentes Às vezes Está mais simples Do que a gente pensa Né Tirar um açúcar Aprender coisas novas Não deixar a mente O cérebro Se encharcar De raiva Porque O cortisol No cérebro Danifica As sinapses Do sistema nervoso Então a raiva Crônica Danifica A ação Dos neurônios Agora É muito importante O que você está falando Né Então olha Já fica a dica aí E uma delas É tirar o açúcar Realmente o açúcar Faz um Um mal Tremendo E a maioria Das pessoas Usam açúcar Não é Agora É Uma outra coisa importante Gente Eu estou conversando Com a doutora Juliana Lobato Ela é psiquiatra Ela é Orto-molecular E eles São Diretores Ela e o esposo É Lá da clínica Longevita Em Cuiabá Depois você Eu vou deixar aqui Ô Léo Já coloca pra mim aí O Instagram Da doutora Juliana Lobato Coloca aí E também Se puder Colocar aí O Instagram Da clínica Não é Longevita É Arroba Longevita mesmo É Clínica Longevitar Tem Clínica Longevitar Isso Ok Uma outra coisa Que eu acho Que eu acho Que é muito importante Nós conversarmos Um pouquinho aqui É sobre Dormir bem Não é Dormir bem Hoje Tudo coopera Pra que você Não tenha Um sono Com qualidade Pra que você Não durma Com qualidade Fala um pouquinho Sobre isso Da importância Não é De nós Temos Uma boa noite De sono É É O sono Reparador Ele Regenera Ele descansa O cérebro Hoje A gente Entende Que qualidade De vida É Dormir bem Ah Você tem Qualidade De vida Se você Não dorme Bem Você não Tem qualidade De vida Então Dormir bem Depois Dos 35 Anos O sono Realmente Começa A ter Um prejuízo Ou Durante a noite Ou Durante o dia Porque tem gente Que fala assim Nossa Eu durmo Muito bem Eu deitei Estou dormindo Só que se ela Deitou Estou dormindo No luz Do sol Ali no dia Quer dizer Que a noite Não está dormindo O suficiente Então tem que Pensar sobre isso Hoje O sono Tem que É Realizar O higiene Do sono Depois ali Das 4 horas Da tarde É importante Mas está cada dia Mais difícil Porque tem estímulo De internet Tem estímulo De luz Os termogênicos Café da vida Para manter Acordado Melatonina É importante No sono Existe Alguns Aminoácidos Também Que são Importantes Para o sono Mas uma média De 7 horas É o suficiente Para poder Dormir E acordar Bem É claro Que tem gente Que consegue dormir Por exemplo Essa noite Dormi 5 horas Mas amanhã Na noite seguinte Eu vou tentar Dormir um pouco Mais cedo Hormônios Pastor Como a progesterona Nas mulheres Que estão Em climatério Ou menopausa Que não estão Mais na fase De fertilização Que não estão Mais fértil Esse hormônio Reduzido Da progesterona Também Traz insônia Muitas mulheres Acorda de madrugada Isso é bem comum Acordar de madrugada E aí ela Eu escuto no consultório Doutora Estou acordando agora Todo dia 3 horas Espírito Santo Está me acordando Um calor Um calor Mas aí eu vou orar E depois Quando eu vejo Já amanheceu E eu já começo A fazer o café Aí você vê Olha Essa mulher Está tendo fogacho Está acordando Não está conseguindo dormir Não está conseguindo Também orar E ela começa No outro dia A ficar cansada Se cobrando Porque não conseguiu orar Não conseguiu dormir Com calor Então É falta De progesterona E aí Um hormônio Prejudica o sono Também Excesso Pois não Pois não E é muito importante Também É Como você falou Por exemplo Tem pessoas Que tem muito problema Muito sensível Em relação a cafeína Então era bom Tomar café Só até a hora do almoço De repente Ou então Só pela manhã Não é bom Muitas pessoas Não entendem que A melatonina Ela é produzida Quando você realmente Está num ambiente Bem escuro Não é E quando você Liga o celular Aquela luz Ela compromete A produção da melatonina É Tem Eu já vi também Casos assim Ah eu tomo melatonina E não adianta nada É bem comum Aí vai lá na internet Começa Melhor melatonina do mundo Aí compra uma Aí compra outra Aí ah não Essa é boa Traz de fora Se o cortisol Estiver alterado E tiver queda De progesterona A melatonina Não vai fazer efeito Ou pode fazer um efeito Muito ruim Um efeito rebote Então É Olhar O hormônio do estresse Se é ele Que está prejudicando o sono A testosterona A testosterona Nos homens também Altera A queda de testosterona Altera o sono também Uhum Então Olhar isso também É Uma ansiedade Uma depressão Um transtorno de humor Que não está sendo Acompanhado Vai alterar o sono também Excelente Excelente Olha Siga a doutora Juliana Lobato Porque ela faz um trabalho Maravilhoso E aí um dia Você disse pra mim Que você fez um propósito De pelo menos É todo dia ajudar uma mulher Com uma orientação Com uma mentoria E isso é muito legal Então Entra lá Doutora Ponto Juliana Lobato Conversa com a Juliana Segue a Juliana Faz a mentoria O curso Que está lá Na sua bio Tá Deixa uma última palavra 70% das pessoas Que me acompanham Que são mulheres Então deixa uma palavra Para as mulheres aí Olha Eu Nesses últimos anos Assim Independente do propósito Em realmente ajudar Uma mulher por dia Que eu acredito Que nós precisamos Estar bem Bem Que essa é uma promessa Né É de De estar bem Se você Usa Ou não usa Medicação E tá sentindo Uma dor Né Tá paralisada Algo não está bom Lembre-se Que isso é um convite A dor A doença Né É um convite Mas Não É É algo Para você Desistir E eu não estou falando Desistir De uma carreira De um relacionamento Ou de um sonho De você Né Desistir de você Então sim Eu acredito na cura Sim Eu acredito que É Nós conseguimos Estabelecer O nosso corpo A nossa bioquímica Trazer Uma plenitude Emocional E E Sair de um remédio Mas é importante Você ser prioridade Então eu acredito Que Você Se ainda está sofrendo Chegou o momento De receber esse convite Do remédio Ou da doença Ou da dor E passar A pedir ajuda Pedir ajuda Os médicos Estão aqui Para ajudar Os terapeutas Né Os pastores A intenção De todo mundo É que Todo mundo Fique bem E que a família Prevaleça E você Falou uma coisa Muito importante Se você Não cuida De você Como é que você Vai cuidar Do outro É que nem Aquela história Todo mundo Aquela instrução Que todo mundo Repete Da aeromoça No avião Olha Em caso De uma Despressurização Coloque a máscara Primeira em você Para depois Colocar o seu filho Ao lado Ou seja Eu preciso Estar bem Para poder Ajudar as pessoas Ao meu redor Que não estão bem Então o que você Falou Eu acho que Por exemplo Quando você Se preocupa Com o seu sono Você está Se colocando Na agenda Porque tem pessoas Que colocam Todos na sua agenda Menos a si mesmo E aí não se cuida Né Não se cuida E eu vejo Tantas mulheres Não se cuidando Homens Não se cuidando E aí na medida Que você vai Sendo negligente Consigo mesmo Você vai deixando De desfrutar A vida Que Deus quer Que você Desfrute Deus abençoe Dá um abração Aí no Paulo Dá um beijão Na filha Né Na filhinha Na Ana Júlia Na Ana Júlia Obrigada Pastor Sempre uma honra Um beijo Para a pastora Rose também Nós estamos Com saudades De aí De vocês Eu estou sempre À disposição Para mim é uma honra Eu gosto muito De estar aqui E obrigado Deus abençoe E até uma próxima Espero que vocês Coloquem na agenda A vinda aqui Nós vamos inaugurar O templo Talvez em março E abril Eu vou mandar um convite Para vocês virem Tá bom? Combinado então Deus abençoe